E aí, eu sou o Faria e o vídeo de hoje, como prometido, vou estar mostrando pra vocês como que foi o meu retorno na minha primeira semana aí no Block Farm, tá ok? Mas antes disso, quero deixar claro pra vocês que eu estarei apenas mostrando o quanto eu consegui tirar do Block Farm aqui, porém, não é nenhuma dica de investimento, tá ok? Só tô demonstrando aqui o que eu consegui fazer ao entrar no Block Farm, tá bom? Bom galera, vamos lá, antes disso, bora deixar o like aí, vamos bater aquela meta de 100 likes pra eu continuar trazendo conteúdos de jogos NFT aqui pra vocês E sim, tem jogos NFT que vão te proporcionar entrar neles de forma gratuita, que dão um lucro legal, tanto mobile quanto PC Se vocês quiserem que eu traga esse tipo de conteúdo aqui pro canal, deixem aí no comentário que eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? E bom galera, vamos lá então ao que interessa Como prometido, eu falei pra vocês que eu ia mostrar pra vocês o quanto que eu ia ganhar aqui na primeira semana Tanto da primeira conta quanto da segunda conta A minha primeira conta eu entrei com 50 reais e a segunda conta com 60 reais Então a segunda conta vai ter um farmzinho um pouco melhor da primeira, tá bom? Então eu coloquei aqui o retorno de 7 dias, tá? Tanto em BFC quanto em reais, tá? Atualmente aqui agora Não vou vendê-las Já vou deixar claro Não vou vender, não vou converter o meu BFC agora, tá? Eu vou esperar a moeda A moeda subir novamente Porque agora é o dia de saque E no dia de saque ela tende a despencar Lógico, né? Já que tem muita gente sacando ela Então não vale a pena eu vender ela agora, tá bom? Então saibam que isso daqui é um valor Entre aspas, mínimo do quanto eu receberia, tá? Que eu vou tentar, no caso, vendê-las quando elas tiverem um preço maior, tá? E acredito que vai subir aí até a terça-feira que vem Então vamos lá, galera Bom, essa daqui é a minha primeira conta, tá? Essa primeira conta aqui Eu tenho o farmzinho dela full Agora, né? Quando eu comecei eu não tinha Mas eu consegui ainda fazer um bom farm Então eu tenho aqui A minha plantinha da lua, né? Eu peguei a deusa da lua aqui Pra fazer as paradas Vou aqui na parte das minhas lands Mostrar pra vocês também aqui, ó Esse é o tipo de farm que eu tô fazendo Faço duas jimes Uma crystal E uma... Esqueci o nome dessa daqui Bela, né? E uma bela, beleza? Elas vão ficar prontas aqui, ó Dia 27, tá ok? Elas vão ficar prontas no dia 27 E aqui vai ficar pronta no dia 28, tá? Nós estamos agora no dia 26 Então dia 27 eu vou ter mais uma boa coleta aqui De gemas, tá? Mas vamos lá Como vocês podem ver aqui Eu já converti as minhas gemas aqui no game, tá? E eu tenho nesta conta 9 BFC Foi o que essa conta me proporcionou agora, tá bom? Nesta conta aqui Como vocês podem ver aqui Eu já tenho uma Crystal Seed comprada Eu só preciso comprar a bela, as duas jimes Os potezinhos e pronto, tá? Então no próximo farm Eu vou conseguir bem mais BFC Do que esses 9 aqui Mas isso daqui Foi o que eu consegui Então vamos colocar aqui Tenho 9, então BFCs, tá? E a minha segunda continha aqui Mesma coisa Deusa da Lua Aqui a mesma coisa Dia 27 Eu iniciei elas no mesmo dia, tá? Vou voltar aqui pra minha land Aqui, ó Dia 28, 27, 27 e 28, tá ok? Então todas elas vão ficar prontas Tanto da primeira quanto da segunda conta Todas no dia 28 pra mim pegar E já nesta conta aqui Onde eu gastei 10 reais apenas a mais Eu tenho 15 BFC Adotei estratégias diferentes em ambas as contas E essa daqui foi muito melhor, tá? Então aqui eu tenho 15 BFC Vou estar colocando aqui esses 15 BFC 15 BFCs Ok E vamos ver agora o quanto Que isso daqui vai nos proporcionar Em dinheiro, né? Então vamos aqui pra parte do BFC Vamos ver a moeda aqui Vou colocar aqui na moeda do BFC Da Block Farm Hoje ela tá No atual momento em que eu estou aqui Agora pode ver que ela tá tendo aquela queda Que é a queda da galera sacando, né? Hoje é terça-feira Então todo mundo vai sacar Eu vou esperar Como eu falei pra vocês A valorização dela pra vender E não significa que eu vou vender aqui a 2,83, tá? Eu pretendo vender a mais Porém eu vou colocar aqui Os ganhos que eu teria se eu vendesse hoje, tá bom? Então hoje Minha primeira conta Fazendo 9 Eu tenho 25 dólares 25 dólares 25 dólares No atual momento Daria vamos converter para real 141,74 reais Se eu vendesse hoje, tá bom? Então 141,74 reais E a segunda E a segunda E a segunda que deu 15, né? 207 Que é isso, mano? 237,19 reais Tá? Isso daqui foi o que eu ganhei E bom, vamos lá galera Agora juntando as duas Seria 141,74 Mais 237,19 Que daria um total de 378,93 reais Então isso é o que me daria as duas contas Menos 50 Menos 60 Eu teria então Um lucro De 268 reais 269 reais aqui arredondando 269 reais foi o lucro Que eu tirei do Block Farm Em 7 dias Claro, com valorização da moeda E tudo mais, beleza? Lembrando Eu entrei quando a moeda Custava 5,70 reais Isso mesmo Há 7 dias atrás Ela estava nesse valor Tá bom? Bom galera Eu queria mostrar pra vocês É isso Eu queria mostrar o ganho Que eu tive aqui no Block Farm Estou gostando bastante deste jogo Estou tendo um bom rendimento Um bom lucro Com ele Em 7 dias Consegui fazer aí um lucro De 269 reais O que é muito bom mesmo Eu tirei meu ROI Tirei o meu investimento ali Recuperei ele Ainda ganhei muito a mais Do que eu investi Queria mostrar pra vocês É isso Se vocês querem que eu traga mais conteúdo de NFT Deixem nos comentários Para ter aquela meta de 100 likes Tamo junto Valeu É nóis E fui E aí E aí E aí